Imagine um produto que te proporcione som de cinema sem precisar de fios, caixas, quebrações e instalações complexas. Imagine também um produto com design moderno, compacto, minimalista que harmonize perfeitamente com seu ambiente. Imaginou? Não precisa mais imaginar, agora é realidade. Conheça a nova linha de Soundbar LG. Apresentamos o SK6, um produto que veio para revolucionar o conceito de cinema em casa. Revolução que se apresenta em três pilares. Amplifique o som da sua TV, a nova maneira de escutar músicas e o som que combina com a sua casa. O SK6 possui 360 watts RMS de potência, através de 2.1 canais. Dois canais presentes na barra frontal e um canal do subwoofer wireless, ideal para ambientes menores, onde não há espaço ou necessidade de utilização de caixas traseiras. O tweeter é feito de alumínio e foi projetado para evidenciar e proporcionar maior precisão aos agudos. Já o subwoofer foi desenvolvido com uma nova estrutura interna, garantindo alta qualidade para os sons graves. Essas duas melhorias foram feitas a pedido dos consumidores brasileiros, proporcionando ainda mais qualidade sonora para agradar todos os consumidores. E para completar, o Soundbar traz a tecnologia DTS Virtual X, que proporciona uma experiência de áudio multidimensional muito mais realista. Gosta de ouvir uma música boa? Agora, em sua sala ou quarto, você não precisa ter mais aqueles aparelhos grandes de som. Reproduza suas playlists favoritas do seu smartphone diretamente no seu Soundbar, através da conexão Bluetooth. Reproduza diversos formatos de áudio, além de reproduzir arquivos com ainda mais qualidade que o CD, com resolução de até 24 bits e 96 kHz. E para deixar essa experiência ainda mais fácil, você pode controlar o seu Soundbar através do aplicativo LG Music Flow Bluetooth. Com ele, você seleciona e executa suas músicas, controla as funções do Soundbar, liga o aparelho com apenas um toque. Você também pode reproduzir suas músicas, conectando outros dispositivos pela conexão P2. Sua sala sem fios. Isso mesmo, graças às tecnologias SoundSync Wireless e Subwoofer Wireless. Desfrute de um visual muito mais organizado e elegante. Os Soundbar e a TV estão totalmente interligados sem fios espalhados pelo ambiente. Além disso, a linha de Soundbar apresenta um design exclusivo, diferenciado, moderno, clean e minimalista. A nova linha de Soundbar LG é muito mais som, é muito mais design. A nova linha de Soundbar é muito mais design.